Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira, varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil Volou do sol pra Deus ninguém empore Que a galera do Pantera não é mole O esporte que nós praticamos, é um esporte coletivo Não dá pra jogar individualmente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai com a nossa missão, santificação de vossos nós Um grande abraço à nação botafoguense Que está acompanhando mais uma edição do seu Botafogo News É, meu amigo, a incerteza deu lugar à alegria À exaltação pela grande vitória do Pantera Pra cima do São Paulo Parabéns a você, torcedor botafoguense Que acreditou até o fim no time Acima de tudo, na camisa do Pantera Que foi forte, vencemos o São Paulo E estamos classificados às quadras de final Do Paulistão Itaipava 2015 Você vai ver a cobertura completa da grande Da histórica vitória do Pantera Pra cima do São Paulo Que garantiu, né, a vaga do Botafogo A próxima fase do estadual E muito mais no seu Botafogo News Sempre aqui pelo canal oficial do Botafogo no YouTube O youtube.com.br O botafogo oficial Portanto, sem perder, vamos agora curtir Quais são os destaques do Botafogo News de hoje E nós recebemos muitas mensagens Muitos e-mails Pessoal dando parabéns ao Regis Angeli Há também a menina da base do Pantera Que fez a diferença na partida contra o São Paulo Obrigado a todos que mandaram seus e-mails Como Carlos de Londrina Mandando os parabéns ao Regis Pelo trabalho e pela estrela dele Que mais uma vez Venceu o São Paulo no comando técnico Da equipe do Botafogo Portanto, façam mesmo Mande suas mensagens Para imprensa ArrobaBotafogoSP.com.br Ou também Mande a sua opinião Deixe registrada a sua mensagem Pelas redes sociais Com a hashtag TVBotafogo Pelo Twitter E também pelo nosso Facebook O assunto agora É o Botafogo Challenges Afinal de contas Nesse domingo Tem um compromisso importante E histórico Pela terceira rodada Da Supercopa São Paulo De futebol americano Pela primeira vez Será realizado o clássico Comefogo da modalidade Nosso próximo confronto É contra o nosso maior rival Conhecido comercial Tanto no soccer E agora no futebol americano E é um jogo Que nós temos a expectativa De implementar já O nosso jogo Mas agora Nesse próximo confronto A gente já começa A vir com força máxima Apesar de ter Muitos novatos Que vão jogar Então o pessoal Já está mais acostumado Com o contato do jogo E a gente vai Imprimir nosso ritmo de jogo A gente lógico Respeitando o adversário Mas a gente sabe também Do nosso grau de competitividade Nossa equipe Muito mais experiente A gente está com a equipe Muito boa E a gente pretende fazer O maior número de pontos Em respeito ao adversário Claro Que esse é sempre o objetivo E também fazer um bom saldo Para os playoffs Para mando de jogo Ter esses benefícios Nessa parte de playoffs Que com certeza A gente vai estar lá Disputando o título E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já já vamos rever os melhores momentos da vitória do Botafogo contra o São Paulo. Mas antes, vamos falar sobre o lançamento, a inauguração, na verdade, do Memorial da Placa da Fama, que aconteceu na última quinta-feira aqui no Estado de Santa Cruz. Na oportunidade, foi feita uma justa homenagem ao ex-diretor do Pantera, José Carlos Strambi, o nosso Zizão. Música Bom, e nesta quinta-feira aqui no Estádio Santa Cruz, mais precisamente na sala dos Botafanáticos, está acontecendo o lançamento das placas da fama do Botafogo, aquelas pessoas familiares que contribuem com o Botafogo ao longo do ano, agora terão seus nomes perpetuados aqui nas paredes do Estádio Santa Cruz. O idealizador, Sérgio Castro. Sérgio, contente com a inauguração? Muito feliz, foi trabalhoso, praticamente trabalhamos sozinho em termos de administração, de venda, de arranjar nomes, inclusive para as placas. E a gente sempre procurou o mais próximo para a venda, para a gente poder soltar de uma vez no mercado. A partir de agora a venda fica liberada para ser atuada em vários setores. Hoje na inauguração, quantos nomes, quantas famílias já ajudaram o Botafogo? Qual que é o espaço aqui? Quantas pessoas vocês pretendem colocar aqui e perpetuar nas paredes do estádio? Nós temos vaga só nessa parede para mais de 900 pessoas. Aí nós temos o lançamento agora da jurídica também, para a próxima semana, né? Nós já vamos começar a trabalhar na placa jurídica. E hoje, exatamente, mais ou menos 250 nomes. Nós temos mais 125 para colocar. Mas à medida que foi feito e a gente teve alguns entreveiros a respeito de eleições, uma série de outras coisas, nós adiamos um pouco a instalação e deixamos mais para o jogo do São Paulo para a gente fazer a inauguração delas. Sérgio, e as placas ficam aqui na sala dos Botafogos, inaugurada recentemente aqui no estado de Santa Cruz. E a partir de hoje a sala passa a ter o nome do Zizão, que há muitas décadas, né, Zizão? Nem anos, ajuda o Botafogo. Contente, Zizão? Muito contente, estou satisfeito, agradeço ao Botafogo por ter me homenageado em vida. Porque se você morrer, não adianta, tem que ser em vida. Zizão que ajudou a revelar alguns jogadores interessantes para o Botafogo aí, né, Zizão? É, eu enalguei, revelei uma média dos 40, mais ou menos. Inclusive tem um aí fora, que é o Lucas, que é um dos meninos que eu revelei desde pequeno. Não deixa de vir aqui, todo dia aqui prestigiando o clube, conversando com a gente, né, Zizão? Não tem dúvida. Todo dia eu estou aqui no Botafogo, estou aqui prestigiando o Botafogo. E agora vai ter o nome, mais uma placa aqui. Quantas placas você já tem aqui no estádio? Ah, eu tenho lá em cima, não sei quantas placas, não. Mas o memorial é a sala do Zizão agora. Não tem dúvida. Eles me arrumaram essa placa aí, fizeram o meu nome, tem que ser meu nome, né? Sérgio, e as vendas não param, seguem, né? Como é que o pessoal pode ajudar o clube através de comprar uma placa aqui, para onde vai o dinheiro? Então, veja bem, nós estamos com o lançamento da jurídica, como eu te falei, e mais o restante das placas físicas. Como nós nos libertamos da venda, da compra do ônibus, nós aplicamos já em gerador, nós estamos aplicando na iluminação, nós aplicamos em pintura, nós aplicamos em vários setores do Botafogo, tentando modernizar o estádio. Nós compramos vários aparelhos para trabalhar no campo, como a cortadeira costal e uma série de outros equipamentos que estão faltando para o Botafogo. E esse é o objetivo da placa, é o dinheiro daqui investido no próprio lugar. E agora a gente está pedindo uma ajuda para as pessoas que ainda não compraram e que não acreditavam que saía a placa, até pela demora, né? Mas a gente acredita que agora a gente vai ter mais uma alavancagem de venda. E a gente pôde homenagear nessa sala o nosso amigo Zizão, que dispensa comentário, quer dizer, o que eu vou falar do Zizão? Todo mundo sabe o que ele é no Botafogo. Então, a gente até agradece ao nome dele estar vinculado ao projeto e à festa que está sendo proporcionada também por ele. A gente agradece demais, Zizão. Obrigado, Sérgio. Parabéns aí pelo projeto. Com a gente, tudo bem. Zizão, obrigado, parabéns. Sucesso aí, agora você tem que cuidar da tua nova sala aqui, hein? É, agora eu vou cuidar da sala e agradeço ao carro, o Sérgio aí, de homenagem que ele organizou para mim. Somo, grande homenagem. Todos os serviços prestados por este grande Botafoguense, nosso amigo Zizão, muitas pessoas recebem homenagem após o falecimento. Eu acho muito justo isso. E chegou o momento, para você que está curtindo o Botafogo News da noite desta segunda-feira, vamos rever como foi a grande vitória do Botafogo, 2x0, para cima do São Paulo. O São Paulo começa com boa oportunidade. Evandro é lançado na grande área, bate fraquinho e Renan Rocha salva o Botafogo. Boa defesa do goleiro Botafoguense. O passo feito pelo lateral Reinaldo e o Evandro tenta de pé na esquerda, dá um biquinho. Renan Rocha salva o Pantera. De novo ele, Evandro, tem outra chance e bate na rede pelo lado de fora. Atacante Evandro aparecendo bem pelo São Paulo, no jogo no estádio Santa Cruz. Tentou o passe para o Pato, ele mesmo pega a bola, na chuta torto, para fora, sem direção. Rodrigo Andrade tem a bola dominada e vai fazer grande jogada. Toque de calcanhar para Bruno Costa, que faz o cruzamento e Diogo Campos não consegue chegar na bola. O Botafogo reclama de pênalti no atacante botafoguense. Reinaldo chegou na dividida e empurrou o camisa 9 do Pantera, mas o juizão não marcou nada. De novo um detalhe. Rodrigo Andrade vai para a jogada individual e dá um belo toque de calcanhar para o Bruno Costa. O cruzamento é feito e Reinaldo empurra Diogo Campos, que não consegue chegar na bola. Mais São Paulo com Evandro, que rola para Paulo Henrique Ganso. O toque é feito para Pato, Liel faz o corte, depois Evandro de bicicleta e Liel afasta definitivamente da área botafoguense. Mais uma vez a tentativa do São Paulo com Evandro de bicicleta e o volante do Pantera mandando o perigo para longe. Centurião fica cara a cara com o Renan Rocha, que cresce e faz a defesa milagrosa para o Pantera. Mais uma vez a grande defesa do camisa 1 do Botafogo. Agora o lançamento é feito por Bruno Costa para Diogo Campos dentro da área. Ele toca para trás, Denis faz o corta-luz e Vitor estufa a rede do São Paulo. Emoção para o meio-campista botafoguense. Pela primeira vez como titular do Pantera no Paulistão, ele marca o seu primeiro gol no campeonato. Chora e se emociona demais, Vitor, autor do gol do Pantera. Abrindo o placar no maior do interior, o estádio Santa Cruz. No detalhe mais uma vez, Diogo Campos faz boa jogada, Denis deixa a bola passar. E Vitor pega de primeira, não dando chances para Rogério Sene. Pantera na frente, 1 a 0 em cima do São Paulo. Emocionado, Vitor comemora bastante o seu gol no estádio Santa Cruz e dedica o gol para a namorada. É mais uma chance do fogão, Wesley foge em velocidade, fica na dúvida, chuta ou cruza? Ele tenta o passe e Denilson afasta para escanteio. O contra-ataque mortal do Botafogo, Wesley, na base da velocidade. Tinha as duas opções, tentou fazer o passe, mas deu tempo da recuperação do volante do São Paulo. São Paulo tentando agora com Paulo Henrique Ganso. O chute é forte, Renan Rocha espalma e a bola ainda bate na trave do Tricolor. O apagado Ganso tenta com o chute de fora da área, mas não passa pelo paredão Renan Rocha. Mais uma chance agora do São Paulo com Bosquilha, de longe, mais uma vez ele. Renan Rocha espalma para escanteio. E agora o lance que matou o jogo, Gimenez, baila para cima do Bosquilha e chuta no cantinho. De novo não deu para o mito, é gol do Botafogo, Gimenez. Muita comemoração do lateral botafoguense, pegando a sobra da zaga do São Paulo. Ele driblou o Bosquilha e bateu forte no cantinho. O Rogério pulou, mas não pegou a bola. O Pantera fica bonito no placar, 2x0 no estádio Santa Cruz. Já garantido uma boa vantagem na partida. No detalhe, no replay, o belo drible de corpo do Gimenez e o chute cruzado indefensável para o goleiro Rogério Senni. No finalzinho do jogo, quase que o Pantera amplia o marcador. Carlão faz boa jogada e de bico. Manda a bola na trave, quase, quase. O terceiro gol do Pantera, do atacante Carlão, que entrou na segunda etapa. No detalhe, mais uma vez, o chute forte de bico e beija a trave do São Paulo. Final de jogo no estádio Santa Cruz. Botafogo classificado às quartas de final, 2x0. São Paulo, 0x0. E após a partida, o iluminado Regis Angeli falou sobre a vitória contra o São Paulo. Mas antes, ele e Marcelo Nascimento receberam uma homenagem do presidente do Pantera, Rogério Bariza. Eu estou aqui só para agradecer esses dois homens pela história que eles têm no clube, que há anos trabalharam já no clube, inclusive o Chechel como auxiliar do Regis em categoria de base, sem receber salário, sem nada. Então, eu queria aqui, de público, agradecer ao Regis e ao Chechel por eles honrarem as cores do Botafogo, honrarem toda essa torcida do Botafogo. Então, meu muito obrigado em nome de todo o torcedor do Botafogo, Regis e Chechel. Bom, primeiro é que estávamos diante de um time grande, um time que tem jogadores de alto cabarito, muito bons tecnicamente. Então, é evidente que eu teria que fechar o time um pouco, mas sem perder também, quando a gente tivesse com a bola, as possibilidades de atacar. Então, com isso, eu abri o Vitor pela esquerda, para ele fechar a descida do lateral, que hoje foi o Hudson. Abriu o Diogo Campos pela direita, para fechar a passagem do lateral esquerdo, que hoje foi o Reinaldo. E deixei apenas o Rodrigo à frente. E quando a gente tomasse essa bola, a gente teria que ter a saída rápida do Vitor, se fosse possível, e do Diogo com o Diguinho. E também, como eu estava com três volantes, deixando o Liel pelo meio, eu pedi para que, quando possível, também, ter a saída ou do André Rocha, ou do Bruno Costa. Quando essa bola fosse roubada mais pelo lado direito, a saída do Bruno Costa pelo lado esquerdo. E quando essa bola fosse roubada do lado esquerdo, a saída do André Rocha pelo lado direito. É lógico que algumas vezes a gente estava muito atrás, e a gente não conseguia chegar à frente, com qualidade, com essa bola um pouco mais à frente. Mas, em algumas vezes, nós encaixamos esse contra-ataque, porque roubamos a bola um pouquinho mais à frente da nossa intermediária. E aí, conseguimos chegar ao gol do adversário em algumas vezes. Faltou qualidade no primeiro tempo, e mais chances. É lógico que o primeiro tempo foi muito pouco. Mas, no segundo tempo, logo na primeira, nós conseguimos chegar com qualidade, saiu o gol. Aí, as coisas começaram a facilitar um pouco mais. Bom, quanto ao Vitor, ele estava sendo sacrificado no primeiro tempo, mas eu pedi para que ele tivesse calma, para ele continuar aplicando taticamente o que ele vinha aplicando no primeiro tempo. Inclusive, eu conversei com ele, com o Bruno Costa, e, se fosse possível, o Bruno Costa saísse lá para fechar a passagem do lateral, do Hudson, e ele ficaria um pouquinho mais por dentro. Aí, ele teria até uma melhor saída. Acabou melhorando, mas ele realmente foi muito aplicado taticamente, fez até uma função que, como meia, ele sentiu dificuldade, mas ele continuou se aplicando e veio o presente para ele, que foi um belo gol. Bom, quanto que forma que temos que jogar para o Palmeiras, é com essa mesma dedicação, É lógico, nós temos que ser humildes e saber que, do outro lado, existem jogadores que ganham mais porque são mais técnicos, têm um currículo melhor, são jogadores experientes, por isso estão no Palmeiras. Então, a gente tem que jogar dessa mesma maneira, com dedicação sempre. E, quanto ao esquema, né, que você tinha dito, é lógico, eu assisti os jogos lá de cima, mas, tanto o Ferreira quanto o Mazola, vinha tentando dar um melhor encaixe, eu tinha dito isso no começo da semana, para o nosso setor ofensivo, né, e também, foi um jogo atípico, que é um time grande, a gente tinha que ter jogado um pouquinho mais atrás, com três volantes, marcando, como eu já falei, por causa do nível técnico do nosso adversário. E, quanto a jogar simples, eles vinham jogando simples, às vezes, carregavam a bola demais, eu pedi para que jogasse nesse sentido mais simples, carregasse menos a bola, tocasse, jogasse mais coletivamente. Eu acho que a gente estava jogando um pouco individualmente, e jogasse mais coletivamente. Foi isso que aconteceu, eles estão de parabéns pelo, de ter conseguido esse sucesso, pela dedicação que eles tiveram. Legal, vamos agora conferir quais foram os resultados da penúltima rodada do Paulistão e Itaipava 2015, 14ª rodada, que começou na sexta-feira, tivemos dois jogos, o Aldax perdeu em casa para o 15 de Piracicaba, já o São Bento em Sorocaba, foi batido, venceu, na verdade, o Cabo Variano, pelo placar de dois gols a um. No sábado, três jogos, Portuguesa 0, Riadibu Brasil 2, Marília 1, Ituano 2, e o Palmeiras passou fácil, fácil pelo Mojimirim, pelo placar de três gols a um. Já no domingo, tivemos a grande, a histórica vitória do Pantera, 2x0 para cima do São Paulo. O Corinthians empatou com o Santos, clássico na Arena Corinthians, placar final de um gol a um. Já o Rio Claro, bateu o Bragantino, 2x1, decretou o rebaixamento do Bragantino, o Linense, perdeu em casa, em 4x1 para o São Bernardo, esse resultado, junto com a vitória do Botafogo contra o São Paulo, valeu a classificação do Pantera na próxima fase. E fechando a rodada, Ponte Preta 2, Penapolense 1. Na tela para você conferir agora, a classificação atualizada do grupo C, o grupo do Pantera. Palmeiras, liderando com folgas, com 30 pontos. Já o Botafogo, já garantido na próxima fase, chegou aos 19 pontos. E em terceiro, o Linense com 13 pontos, seguido da Portuguesa com 13. Linense e Portuguesa vão brigar contra o rebaixamento na última rodada. Quem já está rebaixado, é o Marília sem vencer na competição, com apenas 2 pontos ganhos. Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o Fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da Rede de Vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou o Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. E pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo está nas quartas de final do Paulistão Itaipava 2015. O adversário desta vez será o Palmeiras em São Paulo. Pelo terceiro ano consecutivo, o Botafogo está classificado para disputar as quartas de final do Paulistão. E desta vez o adversário será o Palmeiras em São Paulo. A vaga foi garantida matematicamente neste domingo após a vitória sobre o São Paulo por 2 a 0 e a derrota do Linense para o São Bernardo por 4 a 1. Faltando apenas uma rodada para o final da primeira fase, o Pantera chegou a 19 pontos na segunda colocação do Grupo C, enquanto que o time de Lins ficou estacionado nos 13 pontos. Com isso, foi confirmado o duelo único contra o Palmeiras, líder da chave com 13 pontos. A partida será realizada na Arena Allianz Parque e terá a tabela oficial divulgada pela Federação Paulista na próxima quinta-feira. Além da classificação assegurada, o Botafogo também deu um passo importante na luta por uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. As duas vagas paulistas para o torneio serão definidas entre os times sem calendário que saírem melhor na fase de quartas de final do estadual. Red Bull e Botafogo, já classificados, estão no páreo pela Série D, enquanto que o 15 de Piracicaba com 17 pontos e Penapolense com 15, brigam pela classificação no Grupo D e também por uma vaga no torneio nacional. E antes de pensarmos totalmente nas quartas de final, nós temos, claro, o compromisso contra o Mojimirim pela última rodada do Paulistão Itaipava 2015. Todos os jogos nesta quarta-feira no ótimo horário das 10 horas da noite. Confira agora quais são as partidas que serão realizadas pela última rodada. Nós teremos em Piracicaba 15 contra o Corinthians. O Capivariano enfrenta a Ponte Preta. No Morumbi, São Paulo contra a Portuguesa. Já em Tu, teremos Ituano e Palmeiras. No Tenente e Carriço em Penápolis, Penapolense contra o São Bento. Jogo importante para o Botafogo ficar de olho para ver se o time de Penápolis não faz mais pontos que o Botafogo nessa reta final da primeira fase. São Bernardo e Marília em São Bernardo. Bragantino e Aldax em Bragança Paulista. Em Campinas, Redmo Brasil contra o Linense. Em Santos, o Santos contra a equipe do Rio Claro. Fechando a rodada, Mojimirim contra o Botafogo. Jogo válido, portanto, pela última rodada do Paulistão Itaipava. A partida é marcada para o estádio Romildo Vítor Gomes Ferreira. A casa do Mojimirim vai ser realizada. O Mojimirim já não tem mais chance de classificação recebendo a equipe do Botafogo. Portanto, boas notícias para o Pantera. Já classificado as quartas de final do Paulistão Itaipava 2015. Mas, claro, pontuando em Mojimirim, o time chega à próxima fase, já com boas situações, para também conquistar o principal. A vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, boa sorte ao Fogão na próxima quarta-feira. E vamos firmes e fortes para tentar também surpreender o Palmeiras nas quartas de final do Paulistão. O jogo que vai ser realizado já nesse final de semana contra o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Estamos chegando ao final do Botafogo News. Prometemos voltar na próxima quinta-feira com tudo de Botafogo e Mojimirim. E muito mais para você. Grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira. Botafogo Botafogo News